A França enfrenta duas semanas decisivas para o seu futuro e para o futuro da Europa. A campanha eleitoral para a segunda volta da eleição presidencial será tudo menos fácil. Emmanuel Macron venceu a primeira volta, vai enfrentar Marine Le Pen na segunda e pediu aos franceses. Durante as próximas duas semanas não poupemos esforços, porque nada está feito. Sejamos humildes, determinados, convençamos todos. No próximo dia 24 de abril podemos fazer a escolha de uma nova era francesa e europeia. No dia 24 de abril podemos fazer a escolha da esperança. No dia 24 de abril podemos fazer a escolha da França e da Europa juntas. Uma Marine Le Pen mais moderada conseguiu galvanizar o eleitorado nas questões da inflação e da perda de poder de compra e prometeu na noite da primeira volta que vai assegurar a independência nacional para fazer da França um país de paz, que vai recuperar a soberania da França para dar ao povo francês liberdade para decidir por si próprio e defender os seus interesses e vai controlar a imigração, restabelecendo a segurança para todos. O veterano da extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, fez um surpreendente terceiro lugar, arrecadando 22% de votos preciosos nesta segunda volta. No discurso da noite eleitoral não apoiou nenhum candidato, mas repetiu três vezes um sentido de voto ao seu eleitorado. Por quem é que tomam os franceses? Eles são capazes de saber o que fazer. Eles são capazes de decidir o que é bom para o país. Nunca perderemos a nossa confiança na democracia. Portanto, não devem dar um voto à senhora Le Pen. A eleição confirmou o declínio dos tradicionais partidos do arco da governação. Tanto os socialistas como a direita moderada republicana tiveram votações residuais. A atenção da França e da Europa está já na segunda volta, a 24 de abril.